Um beijo enorme para as minhas irmãzinhas Maiara e Maraíza Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, respirei Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Sobra pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a perdoar-te Com sempre os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a perdoar-te Com sempre os bons amantes E na hora que eu me imaginei Se eu soubesse a perdoar-te Com sempre os bons amantes